Música Queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto e estou finalmente aqui em um dos momentos mais importantes aqui de Pokémon Munizan Que é a grande queda do Team School, pelo menos eu acho que é isso Team School acaba de invadir a cidade, tudo deixou a cidade uma calamidade Além de que você vai ver que eles conseguiram também colocar até o centro Pokémon como algo pago Enfim, vamos lá E eu sei que o grande líder está aqui dentro dessa mansão Então vamos enfrentar aqui alguns desafios Como vocês viram na última live, só que eu vou deixar esse vídeo destacado apenas no momento em que vamos enfrentar o Guzman Grande visitante, o Mestre Guzman só pode ser atendido com algumas senhas, no caso três Vamos lá Entre as senhas Vamos ver As senhas eu já peguei Então vocês vão gravar agora como passar desse momento aqui sem nenhum problema É Bem na ordem A terceira resposta, a segunda resposta e a primeira resposta Tá certo disso? Estou! Enfim, esse que é o curioso, você tem que colocar não na resposta final Enfim, agora a gente consegue entrar aqui e vamos continuar Olha só, estou no ar de fora desse grande prédio, cara Detalhe, fora Vamos sair daqui Vamos sair daqui Opa! É o Pokébola E tem aqui mais uma Mais uma membra dessa organização Enfim, estamos bem perto Acho que não deve ter muita luta para poder enfrentar o Guzman Que é o líder do Team Skull Enfim, caraca, quem é ela, cara? Ele sempre tem essa Essas Esse jeito bem dançante de estar, né, cara? Enfim É um Golbat O Golbat vai morrer com um hit só Tá, ele não morreu Eita, está acabando com o HP Olha só Espera aí que eu vou mostrar aí como é que faz Mandar o Zipower aqui No caso, esse Zipower aqui é exclusivo dele Do meu sucrilho Do meu Pokémon Mete a luta, só que é um golpe trevas E trevas apanha fácil para golpe lutador Enfim, né Fazer o quê? Ganhamos aqui, ganhamos mais mil dinheiros Agora vamos entrar aqui pela janela E aí sim Olha aí Mais dois membros Estou fazendo a portaria Estou falando alguma coisa sobre uma boa ideia E mandou sair Bom, nessa grande sala Acho que o líder está aqui É o Guzman aqui, ó Gente, ele está com um monte de Acho que é do Z-Crystal Tipo trevas, se não me engano Enfim E agora é a grande luta Pera, o Guzman Ele é líder de um trio Se for isso mesmo Gekura Porque isso seria inédito Desde o Giovanni Da primeira geração Enfim, vamos derrotar eles aqui Galizopod Esse aqui é um Pokémon inseto Se não me engano, um lutador também Ele só evolui Level 40 Pokémon poderoso Mesmo assim, ele está com o level 37 Ah, enfim Vamos lá Vamos usar aqui Uma Lua cheia Maliciosa Que é o nome desse Z-Move Cara, esse Z-Move é muito forte E acabou E ele só pode morrer Agora, quem é o outro Pokémon dele? Primeira vez que eu me enfrentei Ele só estava com esse Que ele só pode Ariados Ah, Ariados Gente do céu Fraco Vamos lá Lança chamas E acabou Cara, isso não pode ser Minha última luta contra esse cara Enfim Ficou revoltadinho E aí A gente acaba de derrotar ele Enfim Bugnum Ah, não é Não é Z-Crystal Trevas Dark Tipo Dark É Z-Crystal Tipo inseto Podia pegar isso tudo embora, né Mas não posso Enfim Pera Ok Tinha que acontecer isso logo Quando a gente senta aqui na cadeira Só ia zoar Enfim Não tem mais nada pra se explorar aqui Vamos embora Desse Espaço Todos os membros do Team Skull Foram embora Acho que a gente conseguiu Eliminar todos, né Ou algo a mais pode acontecer Vamos descer aqui Porque a gente Já enfrentei todo mundo Que estava aqui, cara Então O que que falta acontecer? Opa Esse cara de novo Obrigado por isso Pokémon dele Pior que ele não tem uma boa expressão Tá, ele acabou de me curar E aí? Olha ali ao redor O Team Skull está usando isso como área deles E o grande chefe foi derrotado Será? O que que é esse aí? Hum Agora estão indo lá pra Aether House Essa fundação Aether tem alguma treta com o Team Skull De uma maneira incontrolável Enfim Parece que Agora O Team Skull foi derrotado Banido Não sei Ainda vai ter alguma coisa grande Para acontecer contra eles Enfim É isso aí Galera Muito obrigado por ter assistido esse episódio Vai daqui a pouco ter mais Com mais Daqui a pouco terá mais Com mais Pokémon Moon e Sun Vamos salvar Aether Fundação Ainda teremos mais empates E lutas Contra o Team Skull E vamos ver Qual é o final Dessa história Ok? Ficarei por aqui Muito obrigado Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau